Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Cadê meu óculos? Acho que eu trouxe ele, não dá? Cadê? Tá aqui. Tá aqui, a Fló, assim. Vamos ler o coco da Rafaela? Vai lá, Fló, Fló, para ler para você. Ela faz cocô lá. Olha, Fló, Fló, senta aqui. Senta aí, Fló, Flózinho. E aí, pessoal, vocês estão gostando dos vídeos dos famosos da Rafaela de Logueiros? Se eu gostei e segue a gente para mais vídeos, continue assistindo. Eu já troquei de roupa. Tira aquele vestido, coloquei uma calça, porque eu não sei se sentar igual moço, então o vestido para mim também é complicado. Vem, Maria, vamos! Vamos almoçar! Vem, Fla-Floca! Dá a mão. Dá a mão, não sobe sozinha, não. Calma, não precisa ficar estressado. Licença, Tereza. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Cadê? Cadê o beijo? Onde que a gente tá aí? E aí, pessoal? Vou dar a irmã. Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Oi! Oi, irmã! Oi! O que você estava chorando? Fala assim, eu não quero fazer nada, mamãe. Hoje eu senti que você acordou meio assim mesmo. Azeda. Hoje ela acordou meio azeda, eu senti. Falei hoje cedo, comentei, Maria Elissa. Acordou muito bem hoje, não. Tá meio virada. Ela caiu, porque ela machucou, porque ela tá doente, porque ela tá chorando. Ela me olhou e virou as costas. Olha aqui, gente. A tarózinha, hoje, ela não acordou muito bem. Ela não tá muito animada. Ela quer entrar onde agora? Onde você vai entrar agora? Ela é pequenininha, amor. Onde você vai entrar agora? Fala com a mamãe. Eu dou biquíni. Já falou? Obrigada, Aniquinha. Você vai colocar biquíni? Vamos lá colocar biquíni. O que você fez? Tô bom. Onde? Uma moinha. É? A Maria chorou? A Maria chorou? A Maria chorou? Muito? A Maria chorou? A Maria chorou? Mora não. Mora no mar não. Criou? Você terminar? O meu objetivo é você terminar? Canta baleia pra mamãe ver. Floplo, Floplo, como que é a música? Floplo vai cantar pro papai amanhã? Acho que ela nem ia lançar a mamãe. E aí, pessoal, não estão gostando do meu amigo, dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Pega essa baixinha, não sei se, né? Já tá inventando tanto outro ali no quarto. Floplo, Floplo, Floplo. Floplo, Floplo. Calma, deixa eu ver. Não, 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 pera aí, não. A big, a big, a big, a big, a big. Essa bolinha, essa bolinha. Você quer a bolinha? Não, você quer o dado, né? Ela quer o dado. Toma aqui, então, o dado. Um. Um, joga um, hein, Patitia. Tá, mas você tem que tirar a coisa boa, hein, pelo amor. Um, dois, três e... Nossa, senhora, seis. Isso aí, Floplo. Sabe que isso não valeu, né? Valeu, sim. Valeu, sim. Um dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tô dando bom dia só agora, mas... Já acordei tem tempo, o dia já começou tem tempo. Hoje teve a apresentação da Varian Floplo na escola. E eu fui na escola, né, com o Josefino. Tinha uma mãe lá também. Ela virou pra mim e falou assim, você tá com o perfume roxo que você falou? Falei, ah... Ela falou, tá exalando. Tá vindo aqui. Eu, tipo, eu tava aqui, ela tava numa distância, tipo, eu e a Tereza, assim. E aí, ela falou, tá exalando aqui. Eu vou precisar comprar. Falei, é ele mesmo. Pode ir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.